VIVA A CIÊNCIA E A RAZÃO Cientistas encontra cachorro enterrado, fóssil de pelo menos 8 mil anos. Arqueólogos encontram o esqueleto de cachorro da idade da pedra na Suécia. O homem chama o cachorro de seu melhor amigo, é isso uma relação de amizade muito antiga, pois é uma prova, uma descoberta no sítio arqueológico Suécia, na cidade de Lidium Gaviken. Esse é o local em que a equipe do Museu Black Inge escava desde 2015, mas o trabalho nos últimos dias mostrou algo inesperado, pois foi escavando um enterro de 8.400 anos atrás que os arqueologistas encontraram esqueleto e eles estavam muito bem preservados pela lama do lugar. Mas a maior descoberta dos arqueólogos foi o esqueleto de um cachorro. Achado da idade da pedra Esse trabalho do Museu Black Inge é o maior da Suécia. Eles encontraram no lugar da escavação cerca de 51 estruturas de uma sociedade da idade da pedra. Mas esse grande número de descobertas só é possível, pois o nível do mar aumentou, mudando a área com lama e areia. Isso preservou os achados. Esses achados são de caçadores da idade da pedra que habitaram nessa região. Esses caçadores criaram uma comunidade na costa da frente para o mar. Um enterro cuidadoso, pois foi na escavação de um local para enterros e arqueólogos ficaram surpresos que eles encontraram ossos humanos em um esqueleto de cachorro da idade da pedra. Por que o cachorro se destacou por entre os ossos humanos? O esqueleto. Porque quem sepultou o cão fez o enterro cuidadoso. O esqueleto está bem conservado. Mas enterros de cachorro não são muito comuns, mesmo existindo outros casos conhecidos. Sobre isso, o pesquisador Robert Losey fez o estudo de 2016. Esse estudo descreve uma grande variedade de enterros de cachorro, que variam de 8 a 5 mil anos atrás. Mas por que então o esqueleto de cachorro da Suécia impressionou tanto sem isso? Porque ele está enterrado de forma parecida com o enterro de uma pessoa. O esqueleto do cachorro está enterrado junto com os objetos. Mas arqueólogos ainda precisam retirar do local o esqueleto do cachorro e os objetos enterrados com ele. E isso ocorrerá em breve. O melhor amigo do homem. Estudo de Robert Losey explica que a ligação entre o ser humano e o cachorro é algo que existe há muito tempo. E Losey afirma que pesquisadores encontraram mais esqueletos de cachorro do qualquer outro animal domesticado pelo homem. Mas também encontrar esqueletos antigos de outras espécies de animais. Com isso, Losey conclui que o cachorro era mais que companheiro de raça. Os esqueletos dos cachorros enterrados mostram que o cão era parte da comunidade. Os homens da Idade da Pedra tratavam os cachorros de forma especial. Sabemos que muitos esqueletos de cachorro enterrados da mesma maneira que o ser humano. Um cão enterrado de alguma forma mostra como nós continuamos parecidos ao longo dos milênios. Person como coordenador da escavação. Mas o esqueleto da equipe ainda precisa terminar o trabalho. Escavar e colher o esqueleto do cachorro. De mais de 8 mil anos, o Museu de Becringy vai receber o esqueleto para maiores estudos e análises posteriores. Se você gosta do meu conteúdo, deixe seu like, curta, compartilhe. Um grande abraço, gente. E boas festas a todos vocês. Então, essa é uma explicação a qual o ser humano vive com o melhor amigo do homem, o cão. Um grande abraço a todos. Valeu. E boas festas, galera. Tudo de bom. Ó premiers fãs 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 vãs fãs.